Olha só, tem muita gente, assim, comentando nos vídeos aqui, meu, mas porém não tem nada a ver, cara, entendeu? Eu já falei mais de mil vezes, tem que entender uma coisa, quando você comenta num vídeo de uma pessoa, você tem que comentar aquilo que eu tô falando, entendeu? Aquilo que eu tô explicando pra vocês aí. Só que tem gente que fala uma coisa, que vamos supor assim, você tá falando de uma pedra, o cara tá falando de montanha, tá falando de animais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tipo assim, é igual um serviço, cada um trabalha num tipo de um serviço, e cada serviço é um diferente do outro, entendeu? Então, a mesma coisa nos vídeos que eu gravo aqui. O meu conteúdo não tem nada a ver que a galera aí tá comentando. Tem gente falando uma coisa aí que é lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do mundo, assim, lá do outro lado. Aí eu tô botando que eu não tô entendendo nada, entendeu? Mas bora aí, fica a dica pra vocês aí, entendeu? Que se não, a gente responde um comentário, mas não, assim, responde um comentário, mas, assim, sem saber o que falar no comentário da pessoa. Que eu acho que até a mesma pessoa não sabe nem o que ela mandou num comentário, entendeu? Aí como é que você responde um comentário desse? Aí fica difícil, entendeu? Porque o canal da gente é um canal de uma coisa, e tem gente falando de outra coisa, não tem nada a ver com o canal, entendeu? Não tem nada a ver com o vídeo que eu posto aqui na rede social, beleza? A fonte já tá ali carregando as baterias, porque eu toquei um tempo aí, entendeu? Mas fica a dica aí, comenta nos vídeos o que que você... Uma dica, assim, sobre o vídeo, entendeu? Não adianta você... Eu gravo aqui um negócio de som, não adianta você comentar cimento, não tem o que ver com o cimento, tem a ver com o som, entendeu? Fica a dica aí, porque senão não dá pra entender nada não, beleza? E bora que bora, daqui a pouco nós vamos dar uma tocada aí, beleza, galerinha? Não é falando mal não, entendeu? Mas tem muita gente aí embolando muitas coisas, entendeu? Beleza?